A Bahia Rural de hoje começa falando sobre uma nova maneira de adestrar cavalos. Com a doma racional, os cavalos ficam mais fáceis de montar, porque passam a obedecer aos comandos através da voz do cavaleiro. Essa técnica vem sendo utilizada com bastante sucesso em Feira de Santana. Andar pra trás, em círculo ou de lado. Truques que muitos cavalos, com algum treinamento, conseguem fazer. Só que o quarto de milha Pepe não aprendeu isso da forma mais comum. Ele foi treinado com a técnica da doma racional. Sem apanhar nem sofrer qualquer tipo de trauma, Pepe foi estimulado a entender o que o dono quer que ele faça. Tá pensando que é exagero? Com essa técnica, a intimidade entre o treinador e o cavalo é tão grande que chega a esse ponto aí. O animal está sem cabresto e passa a atender comandos de voz. O treinador sai para um passeio a galope tranquilo, em cima do cavalo sem o cabresto. E controla até a velocidade, mandando ele correr mais ou menos. Na hora de parar, nem precisa falar. Basta um gritinho. Pepe também sai do reboque sozinho quando recebe o comando. Pepe, vai. Vai. E só come a ração se o dono mandar. Um dos melhores amigos do homem, o cachorro, mas também eu não deixo o cavalo de fora, não. O meu melhor amigo é o cavalo. E o melhor é que ele não obedece só o dono. Qualquer pessoa que monta nele consegue controlar tanto o comando. A gente vê que o cavalo não merece ser maltratado. Ele entende bem as pessoas e ensina ele com carinho. Agora você vai tentar fazer isso também. Vou, com certeza. Ele é muito inteligente, é fácil de aprender. Mas desde quando o domador dá uns comandos fáceis para ele corresponder. A doma racional tem se tornado bastante popular. Muitos criadores têm feito cursos e contratado serviços de treinamento para seus animais, tanto para utilizá-los no trabalho, quanto para passeios. A doma racional, ela traz muitos benefícios, né? Você tem um animal sem trauma, um animal que aceita todos os trabalhos, um animal que tem um diálogo com o proprietário.